Minhas sinceras desculpas a todos os candidatos e todos os magistrados que eventualmente tiveram sua sensibilidade ofendida pelas minhas palavras ao longo dessa eleição. Infelizmente, só agora, devidamente enquadrado, eu consigo enxergar essa nova verdade alternativa que me foi imposta e que é muito mais condizente com a democracia, a brasileira. Nesse sentido, meus agradecimentos ao TSE e também à Jovem Pan, que de forma muito generosa encerrou assim seu comunicado. A direção de jornalismo reforça que aqueles que não se sentirem confortáveis com essa determinação com base em decisão da justiça devem nos informar para que possam ser substituídos nos programas. Bom, no meu caso, eu vou declinar dessa proposta tentadora e deixo consignada toda a minha gratidão aos meus queridos diretores por essa segunda chance de permanecer na grade de programação. Vocês não vão se arrepender. Saibam que eu farei o possível e o impossível para abandonar esse péssimo hábito de sempre criticar aquilo que eu acho errado, injusto e maligno. E se me faltar criatividade para superar esses velhos vícios, se eu não conseguir produzir textos alinhados às expectativas da minha contratante do Poder Judiciário, eu conto com a compreensão da nossa audiência toda vez que um boletim Copola não for ao ar.